Boa tarde, gente! Aqui é a Regina. Quero mostrar pra vocês, é um vídeo curtinho, quero mostrar pra vocês a minha bola de Natal. Olha que flor mais linda! Eu tive que mostrar, gravar logo antes que ela murcha com muito calor, né? Essa semana já tinha dado uma e já murchou. Daí agora deu de novo, eu disse, ah não, só que eu não tava em casa, eu vi de noite, né? Desculpa. Gente, olha isso. Olha que lindeza essa flor de Natal. Ali eu já botei umas almofadinhas pra Natal, lá eu recolhi a roupa, joguei tudo lá naquela cadeira. E antes que anoiteça, eu quis gravar a minha flor bola de Natal popularmente, falando, né? Agora o nome científico eu não sei mesmo, gente. Olha isso! Vou aproximar mais pra vocês verem a minha flor bola de Natal. E quem gostou, dá um like e eu acredito que todos gostam de uma flor. Imagina quem não vai gostar de uma flor dessas, tá, gente? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau!